A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente a linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe conosco por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce, são mais de 385 mil inscritos. Você faz o programa conosco também por meio do nosso WhatsApp, 6299-311-5327. Muitos assuntos, o programa de hoje, mais uma vez, pegando fogo, é fogo no parquinho, literalmente. A gente vai falar sobre o silêncio de Bolsonaro e Michele Bolsonaro em depoimento na Polícia Federal. Essa é a estratégia do casal. A gente vai falar também sobre Flávio Dino, que se pronuncia a respeito do apagão das imagens no dia 8 de janeiro. Temos a pergunta do dia, que é sobre o Partido dos Trabalhadores. Mas antes de chamar a pergunta, o assunto do dia, eu anuncio os melhores, os maiores comentaristas, analistas políticos do Brasil. Os convidados do TBC Debate em busca do argumento perfeito. Comigo, Eduardo Rodovalho, ele que é delegado da Polícia Civil. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Olá, Rafael. Olá, professor. Olá, telespectador. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. João Coelho, ele é filósofo, é professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer novamente o meu convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês para garantir esse debate, esse debate democrático, participativo, aqui na TBC e também na TV Alego. Muito obrigado. Na TV Alego também. Isso nos honra muito. TBC Debate na RBC FM, no YouTube, na TV Alego, na TV Brasil Central. Sem perder tempo, vamos à nossa pergunta do dia. A Câmara dos Deputados aprovou no mês passado a primeira fase da reforma tributária que reformula a tributação sobre o consumo. Agora, a PEC foi encaminhada ao Senado, onde está sendo analisada, e precisa ser aprovada em dois turnos por pelo menos três quintos. Muito bem. Na verdade, a pergunta do dia é a respeito do Partido dos Trabalhadores. Agora sim, a produção vai colocar a matéria certa, que é a pergunta do dia de hoje. Vamos lá? Já está no ponto? Ainda não. Daqui a pouquinho, então, a pergunta do dia. A resolução do PT foi resultado da última reunião do Diretório Nacional do Partido, realizada no início da semana em Brasília. O tema central da reunião foram as eleições municipais do ano que vem, mas temas nacionais acabaram dominando o debate. Segundo o documento, a ordem é promover uma ampla mobilização dos municípios em busca de vitórias no ano que vem, para contribuir com as transformações necessárias no país para reeleger Lula em 2026 e fortalecer o projeto democrático e popular de país. A resolução traz ainda um recado indireto ao ministro Cristiano Zanin, indicado ao Supremo Tribunal Federal por Lula. O PT menciona a análise do marco temporal e exalta julgamentos recentes da corte, elogiadas pelo campo progressista, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e que tiveram votos contrários de Zanin. Outro ponto é a proibição de alianças com candidatos identificados com o projeto bolsonarista. A resolução do PT aponta como necessária também a punição exemplar dos golpistas, inclusive no âmbito militar, além de considerar urgente uma tomada de posição definitiva em relação ao papel dos militares na democracia brasileira, delimitando suas funções ao que está previsto na Constituição. Diante desses argumentos, qual a sua opinião? O PT representa o que o brasileiro pensa? Vamos começar essa rodada com o delegado Eduardo Rodovalho. O PT representa os anseios do povo brasileiro na sua visão ou não? Então, Rafael, a gente percebe um partido que está se recusando a crescer, a amadurecer. Ó, já é a quarta vez que o partido assume a presidência da República. E continua com pautas ali para poder jogar para a torcida. Eu vou destacar aqui três pontos aí dessa resolução. Primeiro ponto, ele vai e fala o seguinte, nós somos contra a violência. Qual violência? A violência policial. E no momento que eles vão tratar da violência no país, eles começam a, de certa forma, agredir a atuação das polícias no país. Ora, a violência, nós temos que tratar dessa ação de forma muito séria. E não dessa forma atabalhoada que eles estão falando. Vamos dar um exemplo. Organização criminosa. Facções criminosas. A ampliação dos tentáculos no tráfico de drogas. Distribuição de drogas aqui no país. Isso é um assunto que tem que ser sério. Violência é coisa séria para ser tratada com seriedade. Aí o que acontece? O partido, ele tem hoje, eu acho que já quarto ou quinto mandato, porque ele está ali na Bahia, governando a Bahia. E o estado baiano é o mais violento do país. Oito municípios dos 20 mais violentos se encontram no estado da Bahia. Então já deu para entender que eles não estão levando a sério esse tema. E começa a jogar para a torcida falando da violência policial. Ora, a polícia, ela está aqui para reprimir. E de fato, cada policial que sai de sua casa, ele sai ali para matar ou para morrer. Para defender o estado ao qual ele está inserido. Então essa pauta aí, nem o próprio PT, a parte mais madura do PT, acredita muito nessa pauta. Na verdade isso é para jogar para a torcida. Mas eu quero fazer outro ponto aqui também. Ele falou também, uma pauta também que não amadurece. Legalização de drogas. E criticaram o ministro Cristiano Zanin pelo seu voto. O voto do ministro é lógico. Vamos lá. Uma transação envolve compra e envolve venda. Se você criminaliza a venda e não criminaliza a compra, isso tem alguma coisa muito errada. Isso é óbvio. Como que você não vai criminalizar um lado da transação? Porque são eversos e anversos da mesma moeda. Então o ministro Zanin merece elogios porque ele de fato, ele colocou um ponto de ordem. Não tem como você criminalizar a compra de drogas e não criminalizar a compra de drogas. E aí eu falo outra coisa também, essa questão da pauta. Vai perguntar para a mãe de um usuário de droga. A mãe do rapaz que usa droga já ficou comprovado. A maconha, ela produz efeitos irreversíveis nas sinapses cerebrais de uma pessoa. A pessoa emburrece usando esse tipo de droga. Ela não consegue gerar raciocínios lógicos e se desenvolver. E aí você vai incentivar esse uso. O que é que vai acontecer? Você está destruindo a nossa juventude. E um terceiro ponto aqui para encerrar é eles começarem já a falar em reeleição do Lula. Meu Deus, o mandato nem começou. O Lula acabou de assumir o mandato como presidente da república. Ou seja, não está preocupado com um projeto de país. Está preocupado com um projeto de poder, um projeto eleitoreiro e eleitoral. Então eu fiquei decepcionado com essa resolução do PT pensando que o partido tivesse amadurecido. Com pautas que vão ajudar aí o desenvolvimento do nosso país. Professor João Coelho, qual a sua avaliação? Olha, o PT acompanha, juntamente com movimentos sociais, o pensamento democrático do povo brasileiro. O início do PT surge mais ou menos da década de 80. Juntamente com o MST, que surgiu em 84, com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que surgiu em 83. Para acompanhar o quê? Um país democrático em que respeita as diversas opiniões e que respeita também algumas particularidades. Entre as particularidades, as desigualdades sociais que o nosso país hoje representa a nível global. Nós temos que combater claramente as desigualdades sociais que aqui estão desde o período da colônia, Brasil-colônia. E isso o PT tem feito. Nós temos percebido uma redução drástica na inflação, é percebido isso na compra de alimentos, é percebido isso na relação com os combustíveis. O que o delegado fala, o doutor Eduardo fala, é de quatro mandatos, mas na verdade nós estamos no quinto mandato, viu doutor? Quando a gente fala no Partido dos Trabalhadores, nós estamos falando do partido que mais ganhou a eleição democrática nesse país. Nós estamos falando do partido mais popular do mundo. Nós estamos falando do partido que tem uma capilaridade entre seus estados. Agora, quando o doutor fala sobre combate às drogas, e aí ele fala justamente na posição, no papel de segurança pública, acho que o doutor quando fala da legalização de cannabis, existem muitos equívocos. Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como Portugal, como Austrália, tem tratado a legalização da cannabis, a legalização da maconha, sobre outro viés, sobre o viés da segurança pública. Justamente por quê? Porque a cannabis tem tantos efeitos benéficos para a população, que é justamente o seu uso medicamentoso, e não tem condições hoje de lidar com a maconha, lidar com o tráfico de drogas, e lidar com o sistema prisional da forma como tem combatido. Por quê? Tem sido enxugar gelo. Infelizmente, o trabalho que o senhor tem desenvolvido, que deve ser sério, não tem resolvido parte do problema. Aí o que nós estamos percebendo? Que parte do que o PT propõe hoje, com a questão da legalização da cannabis, é não tentar colocar vendas, é tentar se apropriar do que outros países desenvolvidos fizeram, é tentar não falar só para a galera, é tentar pegar pesquisas científicas, é pegar análises científicas de fato do que países desenvolvidos fizeram, e saber de fato quais drogas têm que combater. Nós não estamos falando aqui de legalização de todas as drogas, nem muito menos de legalização, por exemplo, de cocaína. Nós estamos falando aqui de exemplos pontuais que precisam ser debatidos. E aí o PT teve coragem de fazer isso, que é justamente colocar isso para o debate, coisa que o Bolsonaro, no seu período eleitoral, ou no seu período de mandato, não teve coragem de fazer, que é o seguinte, colocar vendas. Não é ver as complexidades da sociedade e não é ver, por exemplo, o que de fato precisa de solução. Precisamos ter uma solução da segurança pública. Infelizmente, a segurança que nós temos hoje, a segurança pública que nós temos hoje, é insuficiente, é incapaz, e as respostas militarmente que a segurança pública tem dado, não tem dado solução nenhuma para a sociedade. Vamos ponto a ponto, então, vocês três tocaram em alguns assuntos. Vamos debater primeiro essa questão da legalização da cannabis ou propriamente da maconha. Na sua experiência com o delegado, a maconha é danosa, é uma droga leve, é uma porta de entrada para outras drogas? Qual a sua avaliação dentro da sua atividade profissional? Olha, a cannabis, vamos lá, ela é sim uma porta de entrada para drogas mais pesadas, isso está comprovado em muitas pesquisas. Ela, de fato, causa danos à saúde, isso tem várias pesquisas comprovando também. Agora, eu reconheço que em alguns casos muito específicos, ajuda em alguns tratamentos, quando tem um determinado acompanhamento médico. Eu não estou falando desse uso terapêutico para amenizar a questão dos efeitos de algumas doenças, como o Parkinson, como demência. Realmente, isso já ficou comprovado. Agora, a forma como os usuários usam a droga, isso traz efeitos nefastos. A gente vê isso nas ruas, a gente vê isso dentro dos lares, a gente vê a destruição das famílias, a gente vê os efeitos nefastos de uma droga como essa. E o professor falou aqui que um debate maduro tem que acontecer no país. Não estou vendo isso acontecer. Ele citou alguns países. Nesses países, houve uma política de discussão em que passou-se pela aprovação do Congresso Nacional dos respectivos países e aí a população teve como ser incluída nesse debate. Agora, aqui não. Aqui estão tentando incluir goela abaixo, uma medida através do judiciário, sem passar pelo Congresso Nacional, sem ter uma política pública para acompanhar, sem ter uma política pública para regular. Se você pode comprar, então vamos regular onde pode vender. Não tem isso. Então, na verdade, estão enfiando goela abaixo a legalização de drogas no país, o que para mim é completamente absurdo. Em relação à segurança pública, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. Eu preciso passar a bola para ele. Tá bom. Tá certo. O tópico atópico, questão da legalização. O senhor é a favor dessa legalização das drogas, especialmente da maconha. O PT acerta, o PT erra. Tem um ponto central que muita gente questiona. Olha, se tem alguém que compra é porque um traficante vende. Como que fica essa relação entre o receptador? O usuário seria uma espécie de receptador? Qual a sua visão, professor? A questão aqui, o Brasil, por exemplo, está numa política diferente do Uruguai, por exemplo, que desenvolveu toda uma política de redução de danos. E, de fato, nesse ponto, o doutor Eduardo está correto. Nós deveríamos surgir com toda uma política redistributiva de meios sociais para que existissem os hospitais, para que existissem acompanhamentos médicos, para que existissem relações terapêuticas com todos os dependentes químicos no país. Isso é uma questão de saúde pública. Não é só questão de segurança pública. É questão de saúde pública. Os dependentes químicos hoje, e não é só de cocaína, mas de álcool, de tabaco, precisariam, sim, de ter uma política pública específica. O que nós estamos percebendo aqui é uma regulação do STF. De 20 anos para cá, o Brasil saiu do sistema carcerário de oitavo para quarto no mundo. Nós estamos falando de um sistema carcerário que simplesmente só busca reprimir, mas não busca ressocializar. E aí, quem é que, de fato, está sendo reprimido? São as pessoas que estão com pequeno porte. Pequeno porte é o quê? É ter 10 gramas de maconha. E aí, essa pessoa que tem 10 gramas é que está indo para o sistema prisional. Mas o traficante que está carregando 40 quilos no avião da FAB, até hoje, nós não temos notícias sobre ele. Quem é que, de fato, colocou essa cocaína no avião da FAB? Por exemplo, aquele outro avião também do primo da Damares, até hoje a gente não sabe, de fato, quem é realmente o portador. Ou então, o vizinho do Bolsonaro, que tinha 39 fuzis na casa dele. O que nós estamos querendo dizer é, está se criminalizando os pequenos portadores, mas não se criminaliza, de fato, os grandes traficantes. E aí, o que está acontecendo? Mas isso não fomenta o tráfico de drogas? O que está acontecendo? Não facilita a vida dos próprios traficantes? Os estudos mostraram que esse combate, a partir só da criminalização desse pequeno, não resolve nada, é enxugar gelo. É simplesmente colocar um custo social muito elevado para justamente lidar com o quê? Aquele pequeno consumidor. Agora, vamos ser sinceros na sociedade brasileira. A gente vê a possibilidade de encontrar, por exemplo, canábis em tudo quanto é lugar. Agora, por que não se prende os grandes traficantes no Brasil? Justamente porque eles estão aliados com grandes facções criminosas. É esse o ponto. O que o STF está discutindo é esse ponto. E não é só um debate do PT. É um debate do sistema judiciário. É um debate sobre o sistema carcerário do Brasil. E aí, nós chegamos a quarto lugar. Será que nós vamos chegar no segundo lugar? Então, o PT esconde esse tema. O Lula esconde esse tema. Às vezes, o Bolsonaro esconde esse tema. E aí, depois da eleição, oito meses depois, o PT, em sua resolução, diz claramente, olha, tem que legalizar a canábis. De certa forma, o eleitor, ele tem sido enganado por conta disso? Rafael, o professor foi incoerente em alguns dados aí. As prisões têm sido feitas. Tanto é que, ele disse aqui, nós passamos de oitava maior população carcerária para a quarta maior população carcerária. Então, as prisões de traficantes, elas têm sido feitas sim. O que eu estou questionando aqui é o seguinte. Se você incentiva a compra da droga, quem que vai vender essa droga? Quem vai vender essa droga? Eu já vou te falar aqui, telespectador. Quem vende essa droga é aquele que domina o sistema de importação de droga. E quem que é? Facção criminosa. Então, se eu libero a droga na ponta, eu estou incentivando a demanda de facção criminosa vender a droga. E nós prendemos e prendemos muito e prendemos bem. Nós prendemos bastante. Tanto é que de oitava população carcerária, hoje nós temos a quarta e não acho demérito. Acho que quem fez coisa errada tem que ir para a cadeia. Esses casos que o professor falou aí, de desvio de conduta, tem que ir para a cadeia. Todo mundo. Agora, muito me estranha essa questão dessa pauta agora. E aí, de repente, pessoas de um determinado partido, de uma determinada ideologia... Olha, eu sou policial. Eu sei. Para subir o morro no Rio de Janeiro, eu preciso ter um planejamento, uma programação, porque lá tem muita complicação em termos de facção criminosa. Pessoas integrantes do governo, elas sobem e descem o morro desarmadas. Com a anuência de quem que isso está acontecendo? Nós estamos vendo o interesse de quem sendo atendido. Essa é a minha preocupação. E eu não estou aqui para defender a Ode. Eu não sou ligado, eu não tenho político de estimação, eu não sou apaixonado em político. Eu quero que esse país se desenvolva. Só que as coisas que acontecem nesse país são de forma atabalhoada. Como é que você libera a compra e não resolve o problema da venda? Aí nós vamos dar mais dinheiro para a facção criminosa? Esse é o problema. E aí nós vamos ter um problema muito grande lá na frente. Vamos passar para a questão da segurança pública. O PT, à esquerda, fala muito a respeito da violência policial. Será que o problema dessa questão, desse assunto específico, é a polícia? A polícia é colocada muitas vezes como vilã. A polícia é violenta ou a polícia age de acordo com a lei e faz aquilo que precisa ser feito? Qual a sua visão, João? É uma questão sociológica, porque o que nós estamos defendendo aqui não é não lidar com o criminoso. O que nós estamos defendendo aqui é qual a maneira que o Estado brasileiro, que é republicano, utiliza da maneira mais inteligente possível seus recursos para que o cidadão seja atendido. Não é atender de maneira burra, ineficaz. Não é fazer investimentos inadequados. É justamente lidar com as circunstâncias que mais beneficiam o cidadão. E aí é o seguinte, se nós estamos tendo uma política pública que parece equivocada, que está aí há mais de 40 anos sendo executada da mesma maneira, sem ter eficiência, será que nós estamos, de fato, utilizando o caminho equivocado? Mas não tem exemplos bons de segurança pública, na sua opinião? De avanços? Existe. Agora, qual é o regime hoje das polícias? É regime a partir da militarização. E aí o que acontece com a militarização? Segue o mesmo esquema ainda do período dos militares, entre 64 e 85. Hoje, um dos primeiros aspectos seria a desmilitarização da polícia militar. E isso não seria acabar com a polícia, não seria tirar o porte de arma ou a posse de arma da polícia. Seria romper com as ideias hierárquicas que a polícia tem e romper também com os tipos de treinamento que a polícia desenvolve hoje. Que, infelizmente, quando a gente fala aqui de racismo estrutural, que é a estrutura da classe dominante, nós estamos falando disso tudo, gente. Nós estamos falando sociologicamente. Essa pergunta que eu fiz foi outra. A polícia é vilã hoje, na sua opinião? A polícia está estruturada dentro do sistema que hoje ela é racista. A polícia? A polícia está estruturada dentro do sistema hoje que é racista. Quando você percebe as abordagens, quando você percebe no sistema estrutural das prisões, quando você percebe quem de fato cumpre pena, você consegue ali perceber que a maior parte das pessoas que estão ali no regime prisional são pessoas negras. E aí o que a gente vai perceber? Que existe um racismo estrutural em que não existe uma racionalidade consciente para que funcione desse jeito. Mas funciona desse jeito por quê? Porque as estruturas sociais foram se desenvolvendo dessa maneira, dessa natureza. Nós precisaríamos rever completamente o modo como as estruturas da polícia militar... Para quem faz parte da polícia existe esse racismo estrutural dentro da polícia. Quando você faz um interrogatório com uma pessoa que é suspeita de cometer um crime, por exemplo, você leva em consideração se a pessoa é negra, branca, se é mulher, se é homem? Isso existe na prática ou não? Olha, Rafael, eu vou discordar completamente do professor. Deixa eu falar, a polícia trabalha com fatos, fatos objetivos, colheira de elementos informativos, de indícios. Se você for lá no presídio, você vai ver. Lá tem pessoas de todas as raças. Não tem essa conversa. Quais são os dados? Quais são os dados, delegado? O senhor também não apresentou dados. O senhor não apresentou dados, o senhor quer que eu apresente dados? O senhor que argumentou e jogou a questão para mim. Deixa eu responder agora no meu tempo. O que é que acontece? Olha só como que funciona o trabalho por isso. Nós estamos aqui no Estado de Goiás. O Estado de Goiás, ele foi um dos que mais reduziu os números de criminalidade. Você, goiano, lembra comigo, quando você saía escondendo o celular na rua, e aí tinha aquele há 5, 6 anos atrás, aquela quantidade de roubo e furto de celular, você que saía de carro com medo, hoje nós temos uma redução de 94% de roubos de veículos no Estado. Então o que é que acontece? Hoje nós temos um Estado em que minhas filhas, as famílias, elas podem sair de forma tranquila. Crime não se combate com flor. Crime se combate com ações efetivas. O criminoso é porque é o seguinte, a pessoa senta numa cadeira e nunca enfrentou a criminalidade, não sabe o que é enfrentar um faccionado que está ali para matar ou para morrer. A pessoa está ali para poder... É um soldado do crime. A pessoa está ali para poder cumprir a sua missão a mando de um Estado paralelo, criminoso. Nós temos que ser incisivos no combate ao crime. Nós tivemos resultados no Estado de Goiás porque nós somos incisivos no combate ao crime. Agora, com medidas de investigação, com medidas de inteligência, nós temos que cuidar da ponta social sim, concordo com o professor nesse ponto, temos que cuidar das famílias. Agora, o que é o problema? O problema é que, por exemplo, esses partidos de esquerda, eles falam em direitos humanos, eles não falam no direito da família da vítima, que foi ali assassinada, foi roubada. Ele fala nos direitos das pessoas que ofenderam a sociedade. Olha a inversão completa de valores. Nós temos que colocar os pingos nos is. Nós temos que, de fato, trazer os elementos e os valores corretos. Não pode haver essa inversão de valores. Condenar a polícia, pelo amor de Deus, a polícia é a que protege. É a polícia que consegue colocar limites e freios para que a sua família desfrute de tempo de qualidade. Doutor, o que nós estamos defendendo aqui é a Constituição. E a Constituição brasileira de 1988, ela defende que mesmo o criminoso, independentemente de quem seja, até que se prove o contrário, que essa pessoa tem um julgamento. E aí, o senhor que fez a faculdade de Direito, o senhor tem essa noção de cor e salteado. Não adianta jogar aqui para a galera para que todo mundo defenda a polícia simplesmente de maneira irracional. Aqui nós temos no Estado de Goiás, a cada três mortes violentas, duas são produzidas por policiais. Infelizmente, os dados do Estado de Goiás, eles são dos últimos a aparecerem a nível nacional. Ou seja, as mortes relacionadas à relação com a polícia militar. O que nós temos que mostrar aqui é o seguinte... O policial não pode agir em legítima defesa? O que nós temos que mostrar aqui é... Deve agir em legítima defesa? Claro, existe essa prerrogativa no Direito. O que nós temos que mostrar aqui é... Existe uma necessidade de julgamento, mesmo que seja do criminoso. O que nós temos que mostrar aqui, não dá para simplesmente atirar para depois saber quem é o criminoso ou não. O que nós estamos falando aqui é... É necessário fazer mudanças na polícia. João, mas qual é o fato objetivo em que isso aconteceu? É necessário... Só para a gente saber. Nós precisamos... Tem algum fato objetivo? Porque tem muita gente que acusa, tem muita gente que diz o seguinte... Olha, a polícia atira primeiro e depois pergunta baseado em que? O senhor poderia citar alguns fatos? Em cima dos dados sobre o mapa da violência, o estado de Goiás está no topo das polícias que mais matam no Brasil. É a Bahia. É a Bahia. É a Bahia, não é o Goiás, não. Então, mas está no topo, ou seja, está entre as que mais matam no Brasil. Isso significa o quê? Que é uma polícia que age de maneira truculenta. Agora, por exemplo, não precisaria ter mudanças? O senhor concorda, por exemplo, que o policial... O senhor prefere a segurança pública de hoje ou de cinco anos atrás? Só para saber. O senhor prefere uma segurança pública que possa ser observada e fiscalizada. Professor, de maneira objetiva. Segurança pública, o senhor prefere a de hoje ou de cinco anos atrás? Uma questão objetiva. O senhor não responde, professor. Os policiais lá do estado de São Paulo colocou câmeras. Isso reduziu de maneira drástica a ação violenta de policiais. Isso foi ótimo. Foi muito bom. Isso significa segurança pública e policiais que agem dentro de acordo com a lei. Porque mesmo os policiais precisam agir de acordo com a lei. Qualquer melhora que a polícia tenha é significativo, é salutar. Melhorou em Goiás. Precisamos melhorar ainda mais. Os dados que nós temos significam que a segurança pública tem se demonstrado com a polícia mais violenta. Quando falam assim, a polícia mata, parece que a polícia está matando... Eu queria saber o que o doutor acha... De maneira aleatória, rapidinho, deixa eu... Rapidinho, João. Da fiscalização com a câmera. Eu já passo a bola e é um assunto interessante que ele vai falar sobre isso. Quando dizem o seguinte, e eu acho, particularmente, eu tenho direito a dar minha opinião também, como mediador do programa, eu acho um desrespeito quando fala assim, a polícia mata. Parece que a polícia aleatoriamente sai atirando em todo mundo. Será que a polícia não tem as suas justificativas? Todo servidor público não tem a prerrogativa da boa fé? O policial não tem? O policial tem que ser vigiado? É a questão que eu passo para você. Em relação à questão dos fatos de apuração da ação policial, no momento da intervenção policial, quando ocorre morte. Toda a ação policial gera um inquérito policial. Esse inquérito policial ali no local que aconteceu a morte pelo policial. Vai chegar lá um perito, vai chegar lá o IML, vai chegar lá uma equipe de policiais para averiguar as circunstâncias. Se houver algum indício que o policial tenha agido de forma dolosa para poder ceifar a vida do indivíduo, ele vai ser indiciado. Então, na realidade, existe uma apuração no local de crime para ver se ele agiu com estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa naqueles casos. Então, de forma aleatória, a gente não pode sair matando. Nós somos o Estado, nós agimos dentro da lei, dentro da legalidade. Quem age fora da legalidade é o bandido. Agora, o que acontece? Por que acontecem essas reações extremas? Porque as facções criminosas, infelizmente, existem facções criminosas e elas arregimentam soldados do crime. E eles estão ali de forma desesperada para defender os interesses da facção criminosa. Agora, em relação ao ponto que o professor falou, em relação à câmera, equipar as equipes policiais com câmeras. Deixa eu dar um exemplo para você. Se fosse para equipar só a polícia com câmera, a gente estaria discriminando um efetivo, uma parte do Estado. A gente teria que equipar os professores com câmera dentro das escolas, para ver se eles estão, ao invés de ensinar, pregando ideologias que não vão edificar as famílias, não vão ensinar. Teríamos que poder equipar com câmeras, os juízes que julgam, com a conversa com o advogado, teríamos que equipar com câmeras todos os demais agentes do Estado. Porque só a polícia tem que ser equipada com câmera. Agora eu vou dar uma razão prática, vamos lá. Muitas vezes, está ali os policiais dentro de uma viatura. Quem defende isso nem entende a realidade da polícia. Porque, olha só, muitas vezes nós estamos dentro de uma viatura. A gente trava diálogos ali, peraí, fulano de tal, diálogos estratégicos de investigação. Se você está ali, sabendo que você está monitorado por câmeras o tempo inteiro, o que acontece? Você nem sabe como é que você dialoga, que é uma questão de inteligência, de investigação. Você vai fazer informação, fulano aqui. Não tem como, você vai inibir. E aí o que acontece? Vamos dar o exemplo de São Paulo. Aqui em Goiás, você não precisa andar de carro blindado. Vai para São Paulo para você ver. É a maior indústria de carro blindado do país. Então, assim, não dá para comparar o nível de violência de Goiás com São Paulo. O nível de tranquilidade da população de Goiás com São Paulo. Então, realmente, nós temos uma política de segurança pública efetiva. E a gente vê isso refletido na tranquilidade da população. Então, essa é a minha opinião. Eu queria perguntar aí para os professores que estão assistindo aí, qual sala de aula não tem câmera hoje? Porque as que eu conheço, e olha que eu conheço muita escola, tanto da rede pública quanto da privada, a maioria das salas de aula hoje tem câmera. No sistema judiciário, o juiz, quando faz algum julgamento, praticamente todos os lugares hoje têm câmera. principalmente depois que houve a pandemia, passou a ter julgamentos também online, inclusive pode ser retomado a partir da câmera e gravação. Agora, por que o policial, na sua atribuição, não pode ser filmado? Na verdade, é que incorrem alguns crimes ali que o policial comete. E o que nós estamos defendendo aqui é que haja avanços na segurança pública. E esses avanços, se precisar de depender de tecnologia, já temos. E se a gente for pegar exemplos, vamos pegar os melhores exemplos possíveis. São Paulo conseguiu diminuir a violência policial e conseguiu dar belo exemplo para o país, colocando câmeras nos policiais. Qual o problema? De utilizar o que tem sido bem feito em outros estados. Agora, quando o senhor fala de carro blindado, o senhor está falando de uma classe específica. Nós estamos falando aqui da maior parte da população que não usa carro, muito menos blindado, utiliza ônibus e muitas vezes não tem a mínima condição de se defender. Nós estamos falando aqui da população que leva baculejo na rua, que de fato, muitas vezes, tem medo da própria polícia. Não é todo lugar que a gente pode dizer que a polícia trata as pessoas bem. Tem lugares na periferia que a polícia chega de maneira truculenta. E quem assiste o programa e mora na periferia, sabe muito bem do que nós estamos falando. Quem está na classe social, que não utiliza carro blindado, como o senhor falou, em São Paulo, sabe muito bem que a polícia trata o cidadão de classe média alta de um jeito e trata o cidadão na periferia de outro. É para esse desnível de tratamento que nós precisaríamos, sim, de melhorar a polícia nesses aspectos, melhorar a segurança pública e se tem os recursos para fazer isso, por que não fazer? Ok, vamos fazer o seguinte, vamos registrar a participação do público. Está bombando aqui, mas o debate está tão bom que fica difícil interromper. Mas é muito importante a participação do nosso telespectador, internauta e ouvinte. O nosso telespectador aqui, o Francisco, ele defende câmera no peito da PM. E uma situação também que é o seguinte, é muita gente dizendo aqui que realmente em sala de aula tem câmeras, mas não é do peito do professor, é diferente. É na sala de aula. Nas delegacias tem câmera também, né? Também tem, mas o senhor não anda com câmera no peito, não. Não tem que andar o tempo inteiro com câmera, isso é um desrespeito. Perfeito. Olha só, se não deve, não tem por que ter medo de câmera. Outra coisa, as imagens só são liberadas se tiver um inquérito. E só o comando que pega as imagens. É o Lima. Vamos lá, mais participações. O problema é a polícia que está agindo fora da lei, os criminosos corruptos dentro da lei. É a visão desse professor, fazendo a crítica ao senhor, Mozair. Professor. Obrigado, Mozair. O professor Djalma Oliveira diz o seguinte, o delegado disse que São Paulo tem carros blindados. Uai, quem governa lá é o PT? Eu não estou aqui para defender. Hoje é o Tarcísio, o governador de São Paulo. Vamos lá, mais participações. Boa noite, aqui é o Charles de Minas Gerais. Existe racismo por parte da polícia, sim. E eu provo. Dos 15 aos 20 anos, eu usava um bermudão, camisa e boné. Eu era abordado pela polícia direto. Dos 20 para frente, comecei a me vestir socialmente, usando paletó e gravata. E nunca mais fui abordado. Isso existe mesmo, delegado? Rafael, é o seguinte, essa questão hoje, hoje nós temos uma lei de abuso de autoridade muito séria. Muito séria. Então, esse abuso para abordar, esse abuso para agir, o policial se coloca em risco de responder de forma efetiva. E hoje nós temos, assim, muitas câmeras de celular, qualquer lugar, pode não ter nada, pode não ter geladeira, mas tem um aparelho celular. Você acha que se tivesse essa quantidade de abuso na periferia, não tinha saído um monte de imagem aí colocada na rede social a esmo de abusos, de abordagens e torturas e todas essas ações policiais? Hoje nós somos monitorados o tempo todo. Hoje nós temos, eu atuo ali na cidade de Aparecida de Goiânia. A cidade é toda monitorada por câmeras. Celular, toda a família tem um celular. A pessoa, se a polícia estivesse fazendo isso, o pessoal estava lá fumando da janela e joga ali na rede social. Não existe, isso é um estigma que foi criado para poder condenar e criminalizar a ação policial. Não vou dizer que já não existiram abusos, não existiram no passado, era uma outra força, era menos qualificada, menos educada. Hoje para entrar na polícia o pessoal passa por um concurso sério, com treinamento sério. Nós temos várias disciplinas, inclusive de abordagem, atendimento ao público, para dignificar a pessoa humana. Então esse discurso é um discurso ultrapassado para poder gerar engajamento e defender ali a marginalidade que está ali atuando na questão das drogas. A população mais carente é a que mais tem benefícios com a ação policial, porque é onde a marginalidade atuava com mais incidência. De forma mais incisiva, captando os filhos de famílias ali para o crime, para as facções criminosas. Hoje elas podem viver em paz. Então não procede essa questão. Olha só, Mônica é a favor das câmeras nas fardas dos policiais. Obrigado Mônica pela participação. Agora a culpa é minha aqui. O mediador é de direita e defende coisas equivocadas. Sobrou até para você. Sobra direto. Eu digo o seguinte, deixa eu ver o nome. Luciana, muito obrigado. Eu digo o seguinte, me chamaram aqui de bolsonarista, de lulista, de petista, de comunista, de taxista, de eletricista. Mas a única coisa que eu sou é jornalista. Eu tenho que repetir isso direto, mas a gente registra, a gente gosta. Mesmo achando que eu seja um desses rótulos, continua assistindo. A gente fica muito feliz com a audiência de todos nesse espaço democrático. Aliás, eu tenho que fazer uma defesa aqui da TV Brasil Central, porque a gente vê em muitas emissoras, cinco pessoas progressistas e nenhuma de direita. E às vezes a gente vê cinco de direita e nenhuma progressista. Aqui a gente procura fazer abordagem. Aí vão me perguntar como pergunta. Rafael, você tem que ser imparcial. Primeiro, que eu não posso mentir. Não existe imparcialidade. É uma grande mentira. Não existe neutralidade. É uma grande mentira. Neutro é só sabão. Cada pessoa tem uma visão de mundo. Às vezes eu concordo com o João e às vezes eu concordo com o delegado. E eu estou aqui para fazer os questionamentos e os questionamentos do público também. Se alguém disser para você o seguinte, olha, eu sou imparcial, eu sou neutro. Eu vou dizer com todas as letras, é mentira. Mentira deslavada. Vocês conhecem alguém que seja neutro? Não tem como ser neutro. Tem como ser neutro? Inclusive chamava neutralidade axiológica. A ideia de que existe uma verdade pura. E não existe uma verdade pura. Todos nós estamos a nível de influência das coisas e da sociedade. Não existe objetividade. Isso a gente aprende. Quando a gente faz o curso de jornalismo, é impossível. Agora, a gente procura ser justo. Muitas vezes a gente não é. Mas aqui a gente tem a responsabilidade com a informação, com o debate. Faz parte. E assim, às vezes a gente se frustra porque a gente queria aprofundar. Por exemplo, na questão do racismo estrutural, acho que a gente podia levar esse tema para um dia, para um debate. Aquele TBC debate de meia hora, para aprofundar um pouco mais esse tema. E esse está aprofundado. Já temos 40 minutos aqui e a gente vai ter que girar. Por quê? Porque merece. O público merece. Sem dúvida. Às vezes a TV aqui, ao vivo, não tem como a gente sintetizar tudo o que a gente pensa. Mas eu também elogio aqui a TBC por abrir o espaço para a gente, mesmo tendo que sintetizar o máximo possível para a população, sermos capazes de levar esse conhecimento para ela. Isso é muito bom. Vamos lá então. Flávio Dino se pronunciou a respeito das imagens que foram apagadas. Que apagão foi esse, Flávio Dino? Diz aí. Não há dever legal. Tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Secretário Executivo, Ricardo Capelli. Está pelo menos uma semana, dez dias, tentando ver se há alguma forma de recuperar o máximo possível para complementar aquilo que foi entregue. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não. Não vai aparecer um disco voador. Não vão aparecer infiltrados. E não vai aparecer a prova desse terraplanismo que eles inventaram. Inventaram para quê? Para ocultar a responsabilidade dos criminosos. Vamos lá, então. Suponhamos que vocês dois têm uma empresa ou têm uma indústria que é monitorada por câmeras e algo. Muito sério acontece. Muito sério acontece. E vocês precisam saber da informação que, 15 dias depois, essas imagens serão automaticamente substituídas por outras. Quais providências vocês tomariam? Começa essa rodada com o professor João. Bom, a gente tem que analisar o contrato social dessa empresa e, inclusive, saber a licitação que ela passou. Com certeza, a empresa que cuida da segurança, pelo menos das imagens lá da Câmara e do Senado, passou por uma licitação. E se houve uma quebra de contrato, ela precisa, sim, ser investigada e precisa, sim, sofrer as sanções necessárias. Mas alguém falou de quebra de contrato nesse caso específico? Se as imagens precisariam, né? O que o Flávio Dino acabou de dizer foi que, contratualmente, ela não teria a responsabilidade de manter por mais de uma semana. Mas não tem como fazer um backup? É, de forma teórica, sim, né? Teria como, inclusive, recuperar. A tecnologia que a gente tem hoje. Não, e é o que o ministro está tentando falar, né? Que estão tentando fazer a recuperação das imagens. Agora, essas imagens, de fato, são importantes para a gente definir o futuro e a necessidade da CPI, né? Para dar transparência, né? Para dar transparência. Para dar transparência. Eduardo Rodovalho, qual a sua visão sobre isso? Olha, essa situação me causa muita estranheza. Por quê? Olha só, se acontece algo no prédio, ali num prédio privado, prédio residencial. A primeira coisa que o síndico faz é pegar as imagens, juntar todas as imagens possíveis para poder encaminhar para as autoridades. Isso aí é tratar de forma séria. Não é deixado simplesmente a esmo, por uma empresa terceirizada a resolver. Ora, é um negócio muito sério o que aconteceu. Houve a invasão da sede dos três poderes. Houve a depredação da sede do Supremo Tribunal Federal. Federal, me causa muita estranheza a fala do ministro de Justiça falar que deixou isso totalmente a cargo de uma empresa terceirizada de captação de imagens. Sendo que em acontecimentos infinitamente de menor importância dentro da esfera privada, o síndico, qualquer administradora, qualquer dono de empresa vai pegar aquelas imagens e analisar todas as imagens. Me preocupa muito essa questão dessa ideologia encrustada dentro do Estado. Por quê? Porque ele começa a zombar, a falar, diz que o voador... Ora, nós estamos lidando com coisa séria. Se houve excesso e houve excesso de um lado ou de outro, tem que ser punido. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Agora, não é responsabilizar apenas um lado da história. Agora, existem sim situações que estão muito estranhas, reações estão muito estranhas e essa história de sumir a imagem numa esfera de seriedade desse ponto, isso não está colando. Então, essa ironia... O ministro tem que ter uma preocupação. Ele tem que tomar cuidado para não ficar caricato. Porque ele trata um assunto muito sério e de repente fala de disco voador. A pessoa vai perdendo um pouco a credibilidade. Ele é um ministro de Justiça e tem que tratar esse assunto com muita seriedade para apurar de fato os fatos. É essa a minha opinião. Quem manda na Polícia Federal hoje? A Polícia Federal está dentro do Poder Executivo e está ali sob a influência do Ministério de Justiça. Não tem independência, Polícia Federal? A Polícia Federal tem a independência de atuação, mas ela é ligada ao Poder Executivo. Igual a Polícia Civil é ligada ao Governo do Estado. Não há um outro poder. Por exemplo, o Ministério Público é um poder auxiliar. Ele está ali na esfera de um poder separado. O Poder Judiciário é um terceiro poder. Agora, a Polícia está vinculada ao Poder Executivo. Então, nós podemos falar que a Polícia Federal está vinculada ali à Presidência da República e ao próprio Ministério da Justiça. O que ainda fica a história mais estranha ainda. Mas o que o Flávio Dino tentou mostrar é que, dentro da apuração da própria CPI, que foi, inclusive, objeto de interesse da oposição, que é bolsonarista, o que ficou mostrado, o que ele tentou dizer de disco voador, foi justamente isso. Existem fatos que mostram que grupos bolsonaristas tentaram aplicar um golpe de Estado no país e isso está sendo demonstrado de maneira factual. Ou seja, as imagens podem contribuir, mas elas não vão demonstrar nada além do que já foi provado. Que grupos organizados, facção organizada, inclusive no próprio celular do CID, que era assessor direto do Bolsonaro, foi possível verificar documentos em que estimula-se o golpe de Estado, estimula-se que esses grupos ligados ao WhatsApp do presidente estavam sendo estimulados a essa ocupação da Câmara Federal e do Senado para que não prosseguisse aí as eleições democráticas no nosso país. É isso. Nas imagens não vão demonstrar nada além disso, que esses grupos estavam sendo orquestrados para dar um golpe de Estado. Muito bem, olha só, agora é o outro lado. Você só leu o que os comunistas liberam aí no programa. Ou seja, o Mael dizendo que eu estou a serviço do comunismo. Eu já falei aqui, já dei o meu parecer a respeito disso. Vocês da direita não trabalham, podem assumir, João Ribeiro. Você é de direita? Não. Eu sou a favor de um país democrático, justo, próspero, em que eu vou criar a minha família. Eu não tenho política e ideologia de estimação. O professor está falando aí da questão de alguns ideais golpistas. Tem a direita e a esquerda. Na época que, eu lembro, na época do Fernando Henrique estar no poder, o que é isso? O Partido Trabalhadores ficava cheio de gente, doidinho, pedindo golpes, pedindo um monte de coisa. Vai ter doidinho de um lado e vai ter doidinho do outro. Nós temos que ser sérios. Isso aqui não é uma brincadeira. Nosso país não é uma brincadeira. Já foi brincadeira há muito tempo. Nós temos que apurar. Esse caso aí tem que ser apurado para ver quem tem responsabilidades. E está muito estranho, porque apura de um lado e do outro lado esconde. Está muito esquisito. Agora, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou a favor de um país justo, livre, democrático. O senhor é neutro? Para falar, eu não sou neutro, mas eu... O senhor é do centrão? Eu sou do centrão, você é lado? É do centrão. É um outro estigma. Criaram rótulo. É porque o pessoal gosta de rótulos. É o centrão, é a direita, é a esquerda. Não, tem ideias. As ideias boas, elas têm que ser aproveitadas. Sejam de onde é que elas venham. Muito bem, vamos falar, Lauda, 4A, porque eu mudo tudo aqui, então tem que avisar para a produção, certo? O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação nas redes sociais comparando sua gestão com a de outros governos. Bolsonaro diz que na gestão dele o número de invasões à propriedade rural foi 96% menor que nos atuais governos de esquerda. Segundo ele, houve a entrega de mais de 420 mil títulos de terras, que seriam mais do que o somatório de quase 4 anos dos governos anteriores juntos. Bolsonaro fala ainda nessa publicação sobre a posse de arma estendida para o produtor rural defender sua família e sua propriedade e maiores investimentos em segurança e que houve economia de mais de 100 milhões de reais em dinheiro público, que, segundo o ex-presidente, eram destinados pelo governo federal a ONGs ligadas a invasões nas gestões passadas. Começa essa rodada com o doutor Eduardo Rodovar. Olha, o ex-presidente Bolsonaro está defendendo o legado dele e isso é natural que ele faça isso, fazer as comparações. Quando os outros presidentes saíram também defenderam o seu respectivo legado. Agora, não está difícil de comparar mesmo. Não que o ex-presidente tenha sido aquele colosso. É porque, de fato, os critérios, exceto o governo, estão muito fracos. Vou dar um exemplo para vocês. Ministro da Fazenda. Olha só, quando a gente vai colocar alguém em algum cargo, ele tem que ser especialista naquilo que ele faz. Então, eu não vou colocar o meu professor de música para construir a minha casa. Eu vou procurar um engenheiro que sabe lidar com construção. Aí, o que acontece? O presidente atual coloca um sociólogo que já confessou que não entende nada de economia para dirigir a economia. Isso é uma preocupação. Nós já tivemos problemas com isso no passado. Esse aparelhamento do Estado através do atual partido no poder. Então, o que acontece? Nós temos que ficar vigilantes. Nós estamos vendo um movimento de aparelhamento de Estado e está intenso. E aí, o que acontece? O ex-presidente se aproveita dessa atitude do atual presidente e vai comparar. Ele está no papel dele, defendendo o legado dele. Não estou aqui defendendo Bolsonaro e nem Lula. Eu estou aqui para dizer a verdade. De fato, os quadros atuais do governo são lastimáveis. Por quê? Porque você tem que colocar gente que entende naquela função. Ok. Vamos lá, então. Mais participações. Olha só. O Gil diz o seguinte. Eu queria um caiado aqui na Bahia. Ele mora em Irecê. Acho que é isso mesmo. Muita gente pedindo o caiado nos seus estados por conta dessa questão da segurança pública. Vocês viajam? Vocês notam isso ou não? Sim. O governador Ronaldo Caiado, ele de fato adquiriu uma autoridade nesse assunto por causa de números, viu gente? Aqui eu queria falar para todos os espectros aqui. Não tem como negar números. Se você pega um roubo de veículos em cinco anos, diminuiu roubo de veículos em quase 94%, diminuiu em quase 60% o número de homicídios. Então, na verdade, existem números. A população se sente mais segura. E nos outros estados, a gente pode não perceber, mas nos outros estados as pessoas não estão experimentando o que a gente está experimentando aqui no estado de Goiás. Então, as pessoas começam a naturalmente ter um clamor por essa mesma política de segurança pública. Virou uma bandeira do atual governador. Mas o atual governador, o Rafael, ele foi muito feliz em outras áreas também. A educação, ele foi... E ele é um exemplo. Olha só, a gente estava falando de direita e esquerda. Ele é um exemplo. Na pandemia, ele posicionou de forma correta, de forma coerente com o que acreditava, até divergindo ali do então presidente Bolsonaro. Então, é um exemplo de coerência que, de fato, hoje tem colhido os frutos. Por quê? Porque tem pensado na população e no estado de Goiás como prioridade. Aqui no Adonias Motos, ele diz o seguinte, Eu também queria caiar no Piauí. É bom e é impressionante que a gente tenha audiência no Brasil inteiro. Impressionante. Pois não, professor? Eu queria falar sobre o comentário do Eduardo sobre o Haddad, o ministro Haddad. Eu queria dizer que ele tem mestrado em Economia. E aí, ele não é só um sociólogo. Ele é um técnico. Ele é não só um... Já foi prefeito, inclusive, da maior cidade do país. Eu quero dizer, inclusive, como é que foi as indicações só de um ministério do Bolsonaro, que foi da educação. Teve cinco ministros. Um ministério, inclusive, desse ministério da educação, que é o Decotelli. O ministro que o Bolsonaro indicou, ele tinha fraude, inclusive, nas próprias publicações dele. Então, o senhor vem falar de qualificação de uma pessoa, de um ministro que o Bolsonaro indicou, que nem ele mesmo conseguiu escrever seus próprios textos. Então, assim, o senhor quer comparar o nível de Haddad com os ministros de educação, por exemplo, do Bolsonaro? Pega os cinco. Vê se o nível de qualificação de qualquer um se compara, por exemplo, com o da Haddad. O nível de qualificação, hoje, dos ministros do governo Lula são incomparáveis com os ministros do governo Bolsonaro, que, inclusive, em diversos depoimentos, diversas falas com jornalistas, diz que o critério que ele utilizaria não seria da universidade. Seria político. Ok. Vamos fazer o seguinte? Tem mais uma notícia aqui relacionada à economia. Isso aqui preocupa muitos brasileiros. As contas do governo federal registraram déficit primário de R$ 35,9 bilhões em julho, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. É o segundo pior resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1997. Ainda segundo o Tesouro Nacional, no acumulado dos sete primeiros meses deste ano, as contas do governo registraram déficit primário de R$ 78 bilhões. O déficit primário acontece quando a arrecadação com tributos fica abaixo dos gastos do governo, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. A deterioração das contas públicas neste ano está relacionada principalmente com a alta das despesas autorizada por meio da PEC da transição, aprovada no fim do ano passado. Com a mudança, o governo obteve autorização para gastar R$ 168,9 bilhões a mais neste ano. O Brasil, com esses déficits, pode se preocupar ou não? É algo normal? Um minutinho para cada um que a gente está caminhando para o fim. Não é algo normal, o Estado brasileiro é gastador e já começaram a gastar antes, já sumiu o governo, fizeram negociações ali nas casas legislativas para aprovar ali alterações orçamentárias para que realmente gastasse mais. E aí o que tem acontecido? Tem afugentado os investidores, o pessoal tem saído do Brasil, está em números, tem saído os investimentos externos, tem saído. O governo tem que entrar, tem que demonstrar confiança. Essa é a questão, é uma regra de ouro. O governo tem que chegar, segurar despesas, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Gastou de um lado, todo mundo quer. Esse é um problema. Ok, mais uma mensagem aqui para o professor responder. Roberto Barros, a criação de empregos, ele diz aqui, ele que está dizendo, pelo desgoverno Lula no mês de julho, foi 36% menor que no mesmo período do governo Bolsonaro. Professor? Bom, eu queria falar sobre a questão da economia, que 400 bilhões de reais foi o que o Bolsonaro deixou para o Lula assumir. E isso é um déficit já histórico. Então, quando o Lula assume esse governo, ele já assume com esse déficit. Então, eu queria aqui, não vai dar tempo de eu responder essa questão aqui, mas eu queria agradecer muito a minha participação, agradecer a todos que nos assistem na TV Alego, na TV Brasil Central, nas rádios, quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba João Coelho 10. Obrigado. Ainda a gente tem um tempinho aqui, mas já se despediu, então a gente já ganhou o tempo. Depois da sua despedida oficial é só um tchau para vocês dois. Olha o seguinte, prefeito de 15 estados, sendo 9 da região Nordeste, fizeram a paralisação nesta quarta-feira, no dia de ontem. O motivo foi a queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, verba que a União paga três vezes por mês para as cidades do país, compartilhando partes do que foi arrecadado pelo Imposto de Renda e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados. Atividades administrativas foram paralisadas e alguns municípios decretaram ponto facultativo. Quem mais está sendo afetado são os prefeitos da região Nordeste. Que crise é essa? 30 segundos, me ajudem aí com o tempo. Olha, o FPM é distribuído pela União para as prefeituras, levando em consideração a população dos municípios. Onde há uma redução de populacional, vai ter redução de recursos. O que falta nos prefeitos? Criatividade, Rafael. Lidar com digitalização, atrair pessoas para... Ali, independente de ser direito ou esquerda, os prefeitos têm que lidar com os recursos de forma efetiva. Eles mantêm uma máquina inchada, aquele apadrinhamento. Então, de fato, vai haver redução e não adianta. A União não tem que ficar pagando mesada. O prefeito tem que gerir de forma criativa para poder absorver nossas novas receitas. Nós temos oportunidades com isso. A digitalização, ela propicia que haja movimentos muito bons dentro de prefeituras mesas que pequenas. Professor. Exatamente. Concordo aí com o delegado. Nós chegamos no conselho. Concordaram. Isso é uma questão constitucional. E não tem como mexer na Constituição levando em conta outro aspecto. Então, é a partir do IBGE, é a partir dos dados relacionados à quantidade de população. Por exemplo, Abadia de Goiás é a terceira cidade que mais cresceu no Brasil. Ela tem que receber menos agora? Não, claro que não. O Sidney Castro diz o seguinte, Fernando Haddad foi um péssimo prefeito de São Paulo. Eu sou paulista, posso dizer isso com toda certeza. Existe até um mote, né? A gente não vai entrar no mérito se é verdade ou não, de que ele foi o pior prefeito da história de São Paulo. Isso é verdade ou é lenda, professor? Hum, tem que ver os dados, né? Que cada instituto de pesquisa diz uma coisa, né? Os dados são esses. Ele perdeu depois todas as outras eleições. Eu acho que a população não gostou muito, não. Ao menos o PT ganhou, né? Boa tarde, amigos do debate. Bom trabalho para todos. O Caiado é o melhor governador, sem dúvidas. Para mim, não só governador, mas sim o melhor político do Brasil. Vamos lançar Caiado, presidente da República em 2026. Se Deus quiser e permitir. Eu estou lendo a notícia aqui do aparecido, estou lendo a mensagem. Não sou eu que estou dizendo, tá? Porque senão vai ter gente falando que a gente está fazendo propaganda aqui para o Caiado. Mas a gente também não pode censurar a opinião do público e são mensagens reais, evidentemente. Boa tarde, nós percebemos a diferença na segurança pública aqui no estado de Goiás com o governo Caiado, Juliana. Me parece que se há uma área que é unanimidade em Goiás, é em relação à segurança pública. Pelo menos nas mensagens que eu estou recebendo, isso fica muito claro. Agora sim é despedida. Muito obrigado pela participação de vocês. Olha só. Uma última participação aqui. Eu gosto de ler as mensagens críticas também. Wilton Machado. É inadmissível esse programa chamar pessoas que fazem fake news. Apesar do oponente ter explicado, as palavras foram lançadas. Dizer que o Haddad não sabe nada de economia é estar muito desinformado. Mas foi ele que disse na entrevista. Ele falou que não entendia. Ele falou que não entendia. Então foi o próprio Haddad que falou. Foi o Haddad, eu só repeti, o Haddad está espalhando fake news. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Rodovalho. Gostei muito da sua participação e voltará outras vezes, se a sua agenda sim o permitir. Obrigado, Rafael. Obrigado, professor. Foi um prazer aqui estar com vocês. Professor, obrigado. Qual é o seu Instagram? Rodovalho.eduardo Ok. Tem muita gente perguntando para mim também. O meu é Rafael Vasconcelos Jor. Obrigado, professor. Valeu, obrigado. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho